O homem já tá até sangrando já, ó. Eita, todo mundo de chinelo, é? Imediato. Tá lindo. Peraí, prende aqui em cima também. Prende aqui. Prende tudo. Abre. Tá com ar? Não, tá vazando o ar aí. Tá vendo? Olha o negócio da vedação, olha só. Só eu botar a mão aqui, ó. Vai embora todo ar. Por isso que ela tem que tá bem vedada. Vamos nós? Ó, você vai apertar o 1 do meio pra despressurizar. Fechou. Perto do meio. Não, aperta aí. Vai. Tirou. Olha o outro aqui. Deixa ele vir. Não tem essa cabeça dele não. Isso mesmo, meu brother. Ó, 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 ó. Abre. Sim, sim, ó. Ela tá ralado e tudo. Capitou? Capitou? Quando ele colocou de novo, ele já apertou o preço pra apressurizar? Não, apertou pra mandar mais ar pra ele, porque ele já tava no suporco e ele devia mais ar. Aí você aperta, vem um chatão logo. Ah, ó. Não tem presão quando calmoca mesmo. É. Show? Schneider, você faz o preço. E aí, ó. Obrigado.